Os primeiros mamíferos eram muito pequenos, com muito poucos neurônios, o que quer dizer que a densidade de neurônios por área era extremamente elevada. O que quer dizer que esses bichos deviam conseguir ficar um pouquinho de tempo só acordado e aí, tum, dormiam. Aí tem uma história que eu acho que ilustra isso muito bem. Eu tenho um colega que trabalha com musaranhos, que são os menores mamíferos que existem. Eles são do tamanho de um grilo, que é a comida deles. Quando eles passam, essencialmente, todo o tempo que eles têm acordados, comendo o grilo. Imagina quanto tempo você leva para comer um animal do seu tamanho. Mas é ainda mais peculiar do que isso. O bichinho mata o grilo, dando uma mordida aqui atrás, ou que paralisa o grilo imediatamente, e aí ele começa a comer e, no meio da refeição, ele adormece. Que, aliás, para quem é mãe aqui e amamentou o bebê pequeno, a gente sabe que acontece também. O bebê está ali trabalhando, trabalhando, trabalhando. Então, imagina quão limitante isso deve ser para um bichinho pequenininho. Você só pode ter o tamanho que as tuas horas acordadas te permitem ter para passar comendo. E o interessante é que não só dá para inferir que esses primeiros mamíferos pequenininhos deviam passar boa parte do dia dormindo, mas também dá para dizer que, conforme aparecessem animais que, por puro acaso, tivessem um pouquinho mais de neurônios, esses neurônios eram acrescentados de uma maneira tal que faziam, os neurônios aumentavam de tamanho, a gente já sabe dizer isso, e a consequência disso é que a densidade por área cai. O que quer dizer que aquele bicho que calhasse de ter um pouquinho mais de neurônios podia, por causa disso, dormir um pouquinho menos. Dormindo um pouquinho menos, você pode comer um pouquinho mais. Comendo um pouquinho mais, você consegue sustentar um corpo um pouquinho maior, que tenha uma boca maior e que consegue dar conta daquele mesmo grilo em menos tempo. E, portanto, você consegue sustentar não só o seu corpo maior, mas continuar nessa de ter um pouquinho mais de neurônios. Então, aí a gente tem, mais uma vez, uma explicação que eu acho satisfatoriamente simples, prazerosamente simples, para como que, ao longo da evolução dos mamíferos, você vê mamíferos cada vez maiores aparecendo. Isso não seria possível se ganhar mais neurônios não tivesse sido acoplado a menos horas de sono.